O Evangelho deste dia 19 de outubro de 2017 é de Lucas capítulo 11, versículos 47 a 54. E nos diz, Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa meditação Em Lucas temos a sessão dos aís de vós, proferidos por Jesus, desde o versículo 24 do capítulo 11. No texto de hoje, ele os conclui. O Messias tem em vista o reconhecimento dos profetas que vieram antes dele e o formalismo exagerado dos doutores da lei que impede a compreensão e o acolhimento daquele que lhes foi enviado, Jesus. A rejeição daqueles que são enviados por Deus expressa a rejeição da exigência de conversão. Jesus menciona o sangue derramado desde Abel até Zacarias. Essa mesma rejeição se atualiza por meio dos adversários de Jesus, que não admitem que seja o enviado definitivo de Deus. Para eles, é mais fácil construir e preservar os túmulos daqueles que seus pais mataram. O que este texto tem a nos dizer no dia de hoje? Nossa oração Nossa oração Senhor Deus, nós te bendizemos e te agradecemos toda a nossa história familiar. Toda a ação de Deus em nossa vida, toda a ação de Deus em nossas comunidades, nos ambientes onde atuamos. Muito obrigado Senhor. Ajuda-nos para que possamos sempre reconhecer a tua ação no mundo e ao mesmo tempo na história da humanidade. Obrigado Senhor por te importares com cada um de nós, com nossas famílias, com cada um de nós e com o mundo inteiro. Muito obrigado Senhor. Ajuda-nos porém a que esta confiança em vós seja plena e total de nossa parte. E que possamos assim com coração indivíduo jamais duvidar de vossa presença no meio do mundo. Procuraremos hoje reler a nossa vida pessoal através dos olhos da fé e perceber nela a tua mão, salvadora e benfeitora. E por intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.